Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu encontre outra pessoa Boa que esteja à toa e melhor do que você Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda É incapaz de aceitar conselhos com uma ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Que susto Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Enfeitiçado, carente de amor Nada pude dizer Você não soube fazer Me pegou Me pegou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Não é possível Que eu encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa E melhor do que você E melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa E melhor do que você O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso O estúdio é gravando tudo ao vivo Avala e faz Avala e faz O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Fala pra ela Fala pra ela Diz que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz ela se acreditar em Que era de dó Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no bota um onda Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Isso você não conta Fala pra ela Diz que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó Que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no bota um onda Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E a mina chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta E se você não muda Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Mostra que pegar, hein? Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Apenas um minuto é o que eu preciso Quero te dizer o que eu estou sentindo Apenas um minuto é o que eu preciso O que aconteceu com o nosso romance Tudo era tão perto e agora é tão distante O que aconteceu com o nosso romance Em tantas madrugadas, juras de amor Esteja onde estiver, esteja onde for Escute o que eu digo nessa canção Todo carinho eu te dei Em todos os momentos eu te amei Difícil é entender o seu coração Por nada Sem motivo você me deixou assim Por nada Pesso em você e esqueceu de mim Por nada Um minuto eu preciso pra dizer Por nada A saudade vai bater Você vai ver Apenas um minuto é o que eu preciso Quero te dizer o que eu estou sentindo Apenas um minuto é o que eu preciso O que aconteceu com o nosso romance Tudo era tão perto e agora é tão distante O que aconteceu com o nosso romance Em tantas madrugadas, juras de amor Esteja onde estiver e seja onde for Escute o que eu digo nessa canção Canção Todo carinho eu te dei Em todos os momentos eu te amei Difícil é entender o seu coração Por nada Sem motivo você me deixou assim Por nada Penso em você e esqueceu de mim Por nada Um minuto eu preciso pra dizer Por nada A saudade vai bater Você vai ver Por nada Sem motivos você me deixou assim Por nada Por nada Penso em você e esqueceu de mim Por nada Um minuto eu preciso pra dizer Por nada A saudade vai bater Você vai ver Apenas um minuto é o que eu preciso 759947-0537 O telefone do sucesso Ao vivo é mais gostoso Eu te dei uma rosa Que encontrei no meu caminho Não sei se estava nua Ou se tinha algum espinho Se uma gota de ovário Molha o rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Eu te dou minhas mãos Meu planto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Ai, 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 ai Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Na hora que você deixou de lado Aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou Indoída do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei Pintou saudade Que é contar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer Que você está de volta E batei a porta E batei a porta E se arrependeu Sai daqui eu Não vivo sem teu toque Sem o teu sorriso E nem doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Sai daqui não Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer Voltar pra dizer Que me ama Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Sem a paz E esse amor Pois amou Pois amou Que me ama Era joia falsa Não valia nada Caio como um bobo Caio como um bobo Não era um tesouro Que se ladra Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem Que acordei Ainda bem Que não troquei A matriz A verdadeira Número um Por uma mulher qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter A joia mais verdadeira Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz A matriz A matriz Ou uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira, a número um Ou uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer A matriz, a verdadeira, a número um Ou uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo, você pode crer Andresson Costa, o sucesso das únicas Ao vivo é mais gostoso Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar Vem devagar Olha no fundo dos meus olhos 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 Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino É o nosso amor É o nosso amor Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer O mundo acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amar é de janeiro Te amar é de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Se eu transar com outro Eu vou chamar O nome dela Toda vez que toco o celular Vou ver se está O nome dela Meus amigos não aguentam mais Ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela Andressa Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso É com grande essa paixão Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias É desejo e emoção Que acelera o coração Que o tempo todo incendia O meu destino é essa moça E ainda provo isso a ela E ainda provo isso a ela É mais que amor Isso é magia Pra fazer com que eu sorri É só falar O nome dela Se eu transar com outro Se eu transar com outro Eu vou chamar O nome dela O nome dela Toda vez que toco o celular Vou ver se está O nome dela Meus amigos não aguentam mais Ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela O nome dela E ainda provo isso a ela E ainda provo isso a ela É mais que amor Isso é magia Pra fazer com que eu sorri É só falar O nome dela Se eu transar com outro Eu vou chamar O nome dela Toda vez que toco o celular Vou ver se está O nome dela Meus amigos não aguentam mais Ouvir falar O nome dela O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela Se eu transar com outro Eu vou chamar O nome dela Toda vez que toco o celular Vou ver se está O nome dela Meus amigos não aguentam mais Ouvir falar O nome dela Dá uma vontade de gritar O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela As vezes eu procuro e tento disfarçar As vezes eu derramo uma lágrima a mais Não sei do que eu preciso, mas sei que sou capaz Capaz de deixar de te amar E a outro amor me entregar Acredite nos meus sentimentos Não duvide, estou sentindo por dentro Coração ferido e machucado Só ele sabe do que é capaz É hora de dar um basta nessa relação Tudo que acabou agora é ilusão O que passou, passou, passou Não quero mais lembrar Vou deixar de te amar 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 E a outro amor me entregar Vou deixar de te amar Vou deixar de te amar Vou deixar de te amar E a outro amor me entregar Acredite nos meus sentimentos Não duvide, estou sentindo por dentro Coração ferido e machucado Só ele sabe do que é capaz É hora de dar um basta nessa relação Tudo que acabou agora é ilusão O que passou, passou, passou Não quero mais lembrar Vou deixar de te amar 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 E a outro amor me entregar Vou deixar de te amar 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 E a outro amor me entregar E a outro amor me entregar Não é uma disputa Não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz Achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo Se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Usa as malas lá fora Ele ainda saiu chorando Essa competição de amor Você viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ei, infiel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ei, 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 ei Infiel Agora ele vai fazer meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que você vai enganar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo Se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Usa as malas lá fora Ele ainda saiu chorando Essa competição de amor Você viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ei, infiel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ei, ei, ei Infiel Agora ele vai fazer meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que você vai enganar Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Não mudei de cidade Nem de telefone E o que eu sei E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Da gente Nossa que pegada Solinho descarado Andreson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Quente e boa A essa hora da madrugada E ainda te chamando Pelo nome Quem te ligou Que te deixou tão assustada E tão nervosa Desligou o telefone Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Eu mereço ser respeitado Eu vou embora antes do amanhecer E levar tudo que é meu Só vou deixar Na estante o meu velho retrato Só pra você lembrar Do homem que era teu Que você perdeu Que nunca mais vai ter Um povo igual Quando ele te ligar Esquece a timidez Pois agora eu sou teu vez Onde assumir teu caso de uma vez Que eu não vou nem te esperar Amanhecer O coração tem pressa de te esquecer Ela tem um sorriso que conquista Quem te ligou A essa hora da madrugada E ainda te chamando Pelo nome Quem te ligou Quem foi Que te deixou tão assustada E tão nervosa Desligou o telefone Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Eu mereço ser respeitado Vou embora antes do amanhecer E levar tudo que é meu Só vou deixar Na estante o meu velho retrato Só pra você lembrar Do homem que era teu Que você perdeu Que nunca mais vai ter Um povo igual Quando ele te ligar Esquece a timidez Pois agora eu sou teu vez Pode assumir teu caso de uma vez Que eu não vou nem te esperar O amanhecer O coração tem pressa de te esquecer Sabe quando a gente abre mão Do nosso jeito Só pra agradar alguém Às vezes se afasta dos amigos Só pra não dar motivo De estragar quando estamos bem Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego Que estava doente Porque pedia pra eu ficar Porque você é maltrata Me trata Igual cachorro de rua Com famosa nem te vira lada Assim você me mata 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 Sabe quando a gente abre mão do nosso jeito Só pra agradar alguém Às vezes se afasta dos amigos Só pra não dar motivo de estragar Quando estamos bem Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego Que estava doente Porque pedia pra eu ficar Por que você é maltrata Me trata Igual cachorro de rua Com famosa nem te vira lada Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua, conforme você nem te vira lata Assim você me mata, assim você me mata Assim você me mata Gosto desse jeito louco de me amar Menino tô querendo radicalizar Eu tô na tua, tô na lua, tô querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou um clima, uma magia no ar Eu tô te amando, tô gostando, tô querendo me amarrar Quer casar comigo? Ser minha princesa Aceito meu pedido, meu amor tá decidido Eu encontro na igreja Quer casar comigo? Eu tô apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado Gosto desse jeito louco de me amar Menino tô querendo radicalizar Eu tô na tua, tô na lua, tô querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou um clima, uma magia no ar Eu tô te amando, tô gostando, tô querendo me amarrar Quer casar comigo? Quer casar comigo? Ser minha princesa Aceito meu pedido, meu amor tá decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu tô apaixonado Na alegria e na alegria Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do teu lado Quer casar comigo? Ser minha princesa Ser minha princesa Aceito meu pedido, meu amor tá decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu tô apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do teu lado Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu dei Casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas pra ter Mas que ainda quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão e a televisão Quarenta e seis polegadas LG Dei um fogão Quatro boca Eletrolux E você pergunta Meu irmão O que você ganhou Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro de tudo que eu fiz Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Ele vem pra engaia Me estifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me estifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Me estifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me estifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Assim dizia um sujeito apaixonado Quase chorando, implorando pra mulher Pedindo a ela que fique do meu lado E que ela pode lhe trair com quem quiser Ele assinou um atestado de cornice Que era briguento, mas agora está mansinho Ele prefere dividir sua mulher Repartir o seu filé do que roer o osso sozinho Se chega em casa, ela está com o ricardão Se a joelha cai no chão Me implorando e lhe pedindo Por quê? Me chifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me chifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Me chifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me chifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Me chifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me chifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Me chifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Me chifre, mas não me deixe Eu só não posso é te perder Me chifre, mas não me deixe Eu não vivo sem você Pode falar mal de mim Porque da boca de quem não presta Quem é bom não vale nada Pode falar mal de mim Não tô a fim de evitar e nem gastar Minhas palavras Você não merece Nem um porcento que eu te dou Nem rastro de palavras Indiferente é sem valor Pode falar de mim, pode me xingar Já pode perder o sono Pode se rasgar, como o ditado diz Quem tem a sede vai querer comprar E vai querer, pode falar de mim Pode me xingar Já pode perder o sono Pode se rasgar, como o ditado diz Quem tem a sede vai querer comprar Pode falar mal de mim Porque da boca de quem não presta Quem é bom não vale nada Pode falar mal de mim Não tô a fim de evitar e nem gastar Minhas palavras Você não merece Nem um porcento que eu te dou Nem rastro de palavras Indiferente é sem valor Pode falar de mim, pode me xingar Já pode perder o sono Pode se rasgar, como o ditado diz Quem tem a sede vai querer comprar Pode falar de mim, pode me xingar Já pode perder o sono Pode se rasgar, como o ditado diz Quem tem a sede vai querer comprar Pode falar de mim, pode me xingar Já pode perder o sono Pode se rasgar, como o ditado diz Enquanto você fala, eu aqui sendo feliz André Sucosa, o sucesso das ruas A vida é mais gostosa Tô sempre rindo à toa, eu tô na vida boa Cê vejo mulherada, colasso da rodada Eu sou André Sucosa, o sucesso das ruas Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tô adorando o ISO Ganhei dez vezes no vídeo O som do meu carrão É quase o paredão Sou o rei da balada, o mega da virada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, ai, já fizeram essa música aqui pro papai Ai, ai, se contar que cê vem como é que se faz Ai, ai, que provoca gostou, ficou querendo mais Quer ver? Vou te mostrar Tô sempre rindo à toa, eu tô na vida boa Cê vejo mulherada, colasso da rodada Eu sou André Sucosa, o sucesso das ruas Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tô adorando o ISO Ganhei dez vezes no vídeo O som do meu carrão É quase o paredão Sou o rei da balada, o mega da virada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, ai, já fizeram essa música aqui pro papai Ai, ai, se contar que cê vem como é que se faz Ai, ai, que provoca gostou, ficou querendo mais Quer ver? Vou te mostrar Ai, ai, já fizeram essa música aqui pro papai Ai, ai, se contar que cê vem como é que se faz Ai, ai, que provoca gostou, ficou querendo mais Quer ver? Vou te mostrar As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Quero te encontrar aqui Quero te encontrar aqui Ou em qualquer lugar Mas eu sei que você não vem me encontrar Tem medo da sua namorada Te encontrar e não entender Que minha razão de viver É você é você É você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Anderson Costa O sucesso das ruas Alvindo é mais gostoso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri